Os filhotes de pastor alemão, como todos os filhotes, exploram o mundo através da boca, o que pode resultar em mordidas indesejadas. Mas é importante ressaltar que essas mordidas é algo natural para um filhote, principalmente por conta da fase da dentição, que é nada mais nada menos que a troca de dentes. Mas é muito importante você ensinar o seu filhote o que ele pode morder e o que ele não pode. Então tem algumas dicas aqui nesse vídeo que vai ajudar bastante vocês que estão passando por esse problema do filhote estar mordendo muito. Uma dica legal para vocês é comprarem um brinquedo específico para eles morderem. E quando eles estiverem com esse comportamento de morder, vocês ofereçam um brinquedo ali para redirecionar essa mordida. E agora outra dica bem legal aí também. Você sabe que você faz isso aqui e não consegue te morder. É, você põe o dedo na boca, ele não morde, ele não morde. Tem como morder. Basta a força em cima de baixo. A força em baixo. A força em baixo. É, você pode colocar o dedo aqui embaixo que ele não consegue eu morder. Isso é com todo cachorro? Todo, né? Dependendo do tamanho do cachorro, talvez não dá tempo de fazer isso. Quando ele vem morder, eu coloco o dedo aqui na língua dele, ó. Fica boa, ele não faz nada. Ó. Não morde. Ó. Ó a bicicletinha, ó a bicicletinha. Ó a bicicletinha. Uma boa dica aí para vocês. Agora a última é a seguinte. Quando ele morder a sua mão ou o seu pé, calcanhar, você reclama com ele. Para com alguma brincadeira ou alguma interação e reclama. Fala um não bem forte e isso vai ajudar, beleza? Beleza? Vamos lá.